Francisco Malman, trago-lhe boas notícias. Trago-lhe boas notícias. Finalmente será demolida a parede e instalarão para mim uma janela. Nem posso acreditar depois do tanto que insisti. Agora verei a ponte, agora verei o caminho que fizeste ao fugir. Fernando, a vida é terrível, mas disseram-me que às vezes se descansa. Eu daqui mal posso esperar.